Emmanuel, em Canais da Vida, na Psicografia de Francisco Cândido Xavier Perante os Mortos Quando visites o campo convertido em relicário da cinza dos mortos, procurando tatear a lembrança dos seres queridos que o sepulcro recobre, endereça-lhes a própria alma em forma de amor, porque eles vivem. Pensa neles com o internecimento de quem reencontra devotados amigos, apartados de ti por temporária separação, qual se estivessem involuntariamente numa parada expectante. Falam-te em silêncio a verdade que o verbo humano não articula. Basta medites para que lhes recolha a voz. Poderosos de ontem que abusavam de autoridade, lamento na lousa o capacete esbraseado de angústia e remorso que se lhes embutiu nas consciências. Déspotas de variadas matizes Juízes que zombaram da fraqueza e da ignorância do próximo conservam enterradas no próprio peito as lâminas repulsivas com que desataram as lágrimas alheias. Juízes que leiloaram a dignidade dos tribunais suportam as consequências do arrazoado precioso com que vestiram sentenças ímpias. Intelectuais que encharcaram a pena em lodo mental, assalariando a própria inteligência no artesanato do crime, clamam contra o nevoeiro que lhes entenebrece os pensamentos. Tribunos que esconderam propósitos sombrios em frases fulgurantes ouvem no ádito de si mesmos as doridas exprovações de quantos lhes caíram na vasa das intenções subalternas. Artistas que injuriaram a natureza senhoreando-lhe os recursos para suscitarem nos outros a delinquência emotiva arrastam-se obsessos infelizes nos torvelinhos da insanidade. Pessoas dinerosas que fizeram do ouro e da prata incenso constante à própria vaidade buscam em vão apagar a mentira das pomposas legendas que lhes marcam os restos. Junto deles, porém, surge a caravana dos que chegam dos simos a entremostrarem o próprio rato por mensagem de luz. são aqueles que sobrenadaram a onda móvel e traiçoeira das ilusões humanas desvelando os próprios corações por lábaros esplendentes. Ostentavam nomes admirados mas souberam transfigurar a própria grandeza no trabalho em que se tornavam pessoalmente humildes e pequeninos foram titulados na culminância das profissões entretanto colocaram o serviço aos semelhantes acima das honrarias desempenharam comandos sociais em gabinetes governativos contudo transformaram a liderança em exemplo de sinceridade e desinteresse nas causas justas eram renomados artífices da ideia e do sentimento no entanto manejavam a palavra falada ou escrita por enxada solar nas glebas do espírito foram mordomos da finança e da economia mas converteram a fortuna moedada em sustentáculos do progresso e em fontes de beneficência fecunda soaram valorosos desválidos na condição de heróis anônimos que a terra desconheceu todavia passaram entre os homens extravasando a própria dor em cânticos de alegria e esperança nos quais honorificaram o eterno bem recordando os entes amados que te antecederam no rumo de realidades sublimes busca a inspiração do que conheceste retos e bons e envolve no bálsamo da prece os que tombaram sobre a néva dos clamorosos enganos reflete em todos eles enviando-lhes a simpatia da tua bênção por quanto as criaturas de quem te despiste na morte acreditando em aniquilamento são simplesmente os companheiros desencarnados componentes da família maior a cujo seio também chegarás Emmanuel metro o tempo o o o o